A loja Bad Moiselle Fashion Store está em novo endereço, ao lado do restaurante Rostinol. Venha conhecer o novo ambiente, que conta com um espaço mais moderno e aconchegante. Na loja Bad Moiselle Fashion Store você encontra marcas conceituadas e exclusivas em Rio do Sul e região, como Rafaela Boss, Lança Perfume, Intuição e Maria Gueixa. Você encontra produtos tanto na loja física quanto no site. Loja Bad Moiselle Fashion Store, vestindo você com estilo.